O da hora que a Adam já começa com você falando com o Professor Carvalho, você entrou no mundo, você já troca uma ideia com ele, ó lá. Olá, e bem-vindo ao mundo do Pokédroque. Meu nome é Oaki, mas as pessoas me chamam de Professor Pokémon. Criaturas estranhas e fascinantes chamadas Pokémon vivem neste lugar. Algumas pessoas o veem como animais de estimação, mas outras os veem como parceiros de combate. Eu, porém, me dedico a estudá-los como profissão. Agora vamos, escolha uma geração e um Pokémon inicial para começar. Mano, isso aqui não tinha antes da Adam, galera, isso é muito massa. Então eu posso estar escolhendo a minha geração, tem a geração 1, 2 e 3. Como as duas é muito bugada, eu vou escolher aqui, mano, a geração 1 para garantir. E o meu inicial vai ser esse veinho aqui. Boa escolha, estou dando a você seu Pokémon inicial junto com o kit inicial. Seu jornada Pokémon está prestes a começar. Muitas aventuras esperam por você e o seu Pokémon. Até lá. Essa Adam foi feita por Zasek e Elceptin. Aê, rapaziada, já nasci aqui com o meu Bombasauro. Para funcionar essa Adam, eu tenho que pegar e colocar ele aqui na minha hotbar. Eu venho na minha Pokédex, venho em Pokémon e solto aqui o meu Pokémon do Slot U. Então toma, tá? Olha o meu Bombasauro. É para pegar de volta, é Shift e botão direito. Ou segurando na tela. Bom, essa Adam aqui é muito massa, onde você pode explorar. E eu já achei uma coisa muito da hora. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ali tem umas estruturas aqui da Adam e eu vou explorar ela. O da hora é que você vai andando e você pode achar alguns Pokémon espalhados por aí. Que nem aqui, ó, Pidioto. Uh, ele quer batalhar comigo. Calma, eu não vou batalhar com ele não. Não, eu não vou batalhar com você não, Pidioto. Será que eu posso enganar uma batalha com ele e tentar pegar? Não, é um Pid, hein? Eu vou tentar pegar um Pidioto. Tá, ele quer batalhar comigo, galera. Ele realmente quer batalhar comigo. Então vamos lá, vamos batalhar. Eu tenho esse item aqui chamado Batalha. Eu venho aqui e coloco o meu Pokémon que eu quero batalhar. E agora eu batalho com esse Pokémon aqui. Bom, rapaziada, eu não consegui batalhar com esse Pidioto. Eu acho que ele é muito forte para mim. Mas eu vou tentar batalhar com esse Caterpie que está aqui na frente. Aí, ó. Escolho equipe. Soltei aqui o Bombasauro. E agora eu posso aqui, ó. Escolher habilidade 1. Olha lá, o meu Bombasauro está atacando o Caterpie. Eu vim aqui, habilidade 2. Então toma, olha isso. Mano, isso é muito da hora. Habilidade 3. Tá, eu acho que o meu Bombasauro vai perder. Eu vou soltar ele para o porradão, atacar criaturas. Ó, soltei ele para o porradão. Quando eu solto aqui e atacar criaturas, ele só vai simplesmente para o porradão sincero. Vai, vai, vai. Encontrei esse maninho aqui. Batalha, batalha. Bom, ele não quer atacar. Meu Bombasauro não é agressivo, então eu vou ter que soltar só aqui no ataque mesmo. Tá, o meu Bombasauro não vai ganhar nesse Caterpie, eu acho, cara. É, eu acho que o Caterpie vai derrotar o meu Bombasauro. Nossa, meu Bombasauro está errando ataque. É, meu Bombasauro vai ser derrotado, cara. Não tem jeito. Vai, Bombasauro. Meu Bombasauro vai derrotado, galera. Ó, bom que vocês viram um pouquinho o sistema de batalha. Mas eu perdi essa batalha. Bom, já que você ganhou do meu Bombasauro, eu vou tentar capturar você. Ó, joguei a Pokébola. Vamos ver se eu pego e... Não peguei, cara. Ah, eu vou pegar você sim, Caterpie. Ai, não. Galera, eu assumo. É um pouco difícil de pegar esses Pokémon aqui nessa addon, tá? Aê, peguei. Agora que você pegou o Pokémon, você clica no Shift, segura na tela o botão direito e tá aqui, meu Caterpie. Ah, galera, e lembrando, o legal dessa addon aqui é que é tudo craftado. Ou seja, você consegue fazer várias Pokébolas muito da hora. Fazer as Mega Evoluções. Conseguir Harry Candy pra evoluir seu Pokémon. Tem o Revive, tem as Harry Candyzinha normal. Você consegue também fazer essa máquina aqui, Slot Machine e também o Rotondex. Que é bem massa e já já eu vou mostrar pra vocês. Oh, acho que eu achei aqui um Pokémon Butterfree. Isso aqui é Shine? Tá brilhando, não sei o que que é. Vou tentar pegar. Ah, é Boss, galera. Isso aqui é da nova versão, Pokémon Boss. Bom, falou, vou lutar contra o Boss agora não. Bom, rapaziada, finalmente cheguei aqui no centro do Pokémon. Vou tentar entrar por aqui mesmo. Opa, tô invadindo aqui de casa. Aê, eu consegui entrar. Ah, eu clico aqui no botão e se liga no centro Pokémon nascendo. Nossa senhora, que primeira joy, galera. Isso aí, mano. Ela fala comigo, eu coloco meu Pokémon aqui e meu Pokémon vai ser curado, ó. Aqui também tem algumas coisas. Tipo esse vendedor aqui que eu posso comprar algumas coisinhas com ele. Oh, eu não posso, né? Até porque eu não tô conseguindo falar com ele, mas era pra dar. E aqui também tem outro vendedor. Ah, não. É o policial Jane. Que da hora. Ela me deu outra bu... Uh... Tá, eu não entendi não. E aqui tem os lugares onde os treinadores Pokémon vêm dormir. Até porque você pode dormir no centro Pokémon. Mano, essa área tá muito incrível. Realmente parece um mod de PC. Pra evoluir, seu Pokémon é muito fácil. Você tem que craftar esse Harry Candy Ball. Solta seu Pokémon no chão e dá isso aqui pra ele que ele vai evoluir. Você clica aqui e evoluir. É, ele não tá querendo evoluir, não. É, rapaziada. Eu realmente desaprendi como faz pra evoluir os Pokémon aqui. Ah, eu acho que eu coloquei. Não sei, vamos ver. Não, eu mesmo acabei comendo. Nossa. É, rapaziada. Eu desaprendi como faz pra eles pegarem aqui e comer. Só eu tô comendo isso daqui, cara. Bom, aí vocês vão ter que descobrir como faz pra evoluir o seu Pokémon. Porque eu tô muito tonto já. Da hora que nessa área não tem muito Pokémon. Muito. Quando eu falo muito Pokémon, é muito Pokémon mesmo. Olha isso. Até mesmo na Pokédex você consegue ver o tanto de Pokémon que tem nessa área. Olha isso. São muitos Pokémon, cara. Pokémon, temos que pegar, eu sei. Meu Deus, o que você tá fazendo aqui, cara? É, o que eu tô fazendo aqui, cara? Falou de Pokémon comigo mesmo. Ainda demorei demais pra aparecer. Tá, já que você tá aqui, vamos fazer uma batalha de três Pokémon? Um Pokémon lendário, um Pokémon que você quiser e uma Mega. É, era isso mesmo que eu vim fazer aqui, cara. Eu quero revanche de todas as batalhas que você já ganhou de mim. Nossa, cara. Você vai perder mais uma. Mas bora lá que eu vou pegar meus Pokémon agora. Bom, tô pronto. Meu primeiro Pokémon que eu vou jogar, já até sei qual vai ser, cara. Ah, o meu também. Vai mesmo? Ó, então beleza. Coloca ele na Hotbar. Pokémon e Slot 1. Olha aqui e toma. É, era pra ele sair, mas eu acho que meus Slot estão meio confusos. Aí, agora eu tenho certeza que vai. Slot 1 e toma. Tá aí, ó. Nidoking. Nossa, então você já vai começar com o Articuno, então. É, claro, né? Ah, então fechou. É só vir aqui, clica aqui no seu Articuno. E vamos lá. Habilidade 1. Bom, sabe o que eu descobri, Puk? O quê? Fala aí. Eu acho que não tem batalha entre players ainda não, cara. Bom, isso que eu tô percebendo, cara. Olha aqui, ó. Porque ele não tá atacando, ó. Atacar criaturas. E era pra atacar aqui ou aqui. Mas ele simplesmente não tá atacando. Então, eu acho que não tem mais como lutar. Ah, tá lutando! Tá lutando, tá lutando! Olha lá, olha lá, eles tão lutando. O que aconteceu? Não sei, mas eu consegui colocar o Z pra lutar. Habilidade 3, vamos lá. Vai, vai, vai. Escolha no seu Pokémon escolha a habilidade. E seu Nidoking tá tomando um cacete. É, seu lendário, né? Vai. Calma, não tá indo agora. Nossa, o que eu fiz pra atacar aqui? Oxa, tá atacando, tá atacando, tá atacando mesmo. Cara, eu entendi, ó. Você tem que escolher a habilidade Shift e botão direito, ó. Ou Shift e bater. Eu acho que ataca. Ataca o seu que eu ataco o meu. Usa a habilidade 1. Aí, ó. Você tá usando? Usei, usei. Tem que usar sempre, tem que usar sempre. Tá. Ó, habilidade 1. Toma. Olha lá, olha lá. Tá tendo a batalha. Calma. É, cara. Eu acho que aqui o negócio vai ficar ruim pro seu lado. Pior que eu acho que vai, que eu não tô conseguindo fazer ele ficar na Dynamax. Nossa, já era, meu. Toma. O meu já foi, o meu foi de boa noite, cara. Cara, não é a minha segunda batalha. Eu vou tentar uma coisa louca. Vamos batalhar lá fora, antes de tudo? Tá, é. Aqui tá pouco espaço. É, vamos batalhar lá fora. Vem cá, vem cá. Beleza, meu Pokémon tá aqui. E o seu? Tá, vou colocar o meu agora. Tá, você vai entender o que eu vou fazer. Olha o que tá na minha mão. Você vai entender. Beleza, vem aqui. Nossa, cara. Essa ideia eu não tive. Aê, beleza. Ativar. Ah, ele tem 30 segundos pra ativar, cara. Bom, eu não vou conseguir. Então vai ter que vir aqui. Habilidade 1. Soltei. Tá. Habilidade 1. Eu vou soltar a minha. Nossa, mas o meu Zapdos é muito mais fraco que o seu, mano. Toma. Beleza? É, o meu Moltres tá upadão, né? Tá mesmo? Tá, tá fortíssimo, cara. Não tá, mano. É porque eu não tô conseguindo ativar a minha Dynamax, cara. Se eu conseguisse... Bom, eu só digo uma coisa. Nossa, mano. O seu Moltres tá muito mais forte, velho. Não, só só acho que a minha Dynamax ali, mano, não tá ativando. É mesmo? E aí, era pro Zapdos ter feito contra o Moltres, não era? Era. Vamos lá. Acho que vai ser o ataque final. Ah, eu acho que o meu perdeu. O meu perdeu, o meu perdeu, o meu perdeu. Ah, é, eu acho que o meu perdeu. É, o meu perdeu, o meu perdeu. Bom, 2x0 pra você. Não, 2x0 pra você. Agora você vai lhe tomar, lhe só pode soltar aí seu Pokémon, que eu sei que vai vir um Charizard. É, você acha que vai vir um Charizard? Aham, o que vai vir, então? Vai vir os Zapdos? Tá bom. Vem cá, vem cá. É, cara. Você vai ver o que eu vou fazer agora. Você achou que dessa... Você achou que eu ainda ia lutar justo? Ah, que peninha. Não, não tem problema, não tem problema, não, cara. Não tem problema, não. Aqui já solta aqui. Ah, eu acho que eu usei o ataque errado ainda. Calma, eu tô tentando ativar. Ah, eu achei... Usei o certo, usei o certo. Acho que ele mega evoluiu. Beleza, ele mega evoluiu. Vamos lá. Vamos, eu tô na mega, eu tô na mega. Ah, agora eu já sei qual o ataque usar em você, né? Mano, eu tô na mega, velho. Por favor, velho. Ataca. Não! Não! Meu Deus, eu moro, né? Pux vencedor! Não, a sua sorte. Tá, eu perdi, eu perdi. Mas a sua sorte, mano, foi que meus hábitos não virou Gigantamax, mano. Pô, mostra o Pokémon da Enamex aí, velho. Ó, olha aqui, ó. Ó, você coloca isso daí nessa segunda mão, clica nele e coloca a Enamex. Bom, quero mostrar com esse aqui que é o meu favorito, né, cara? Então vai, mostra aí, mostra aí a Enamex dele. Boa! Virou! Nossa! Só a Enamex dele, cara. Mano, essa ata aqui é incrível, mano. Tem até a Enamex, tem tudo, cara. Agora eu vou... Agora é tomar ali, né? Tô só tomar ali. Tá muito linda, cara. Aqui tá, mano. Eu quero te mostrar a mega. Aí, a mega evoluiu! Mega evoluiu! Mega evoluiu! Olha aí, olha aí! Ele mega evoluiu! Tá, agora que eu já mostrei a Mega Y, vou mostrar a Mega X pra você. Se liga. Beleza, olha isso, olha isso! Eles mega evoluíram, meu Deus! Caraca! Olha o Charizard X, que lindo! Nossa, é muito bonito. Olha o foguinho saindo da boca, cara. O Blastoise também é muito bonito, cara. Olha isso, cara. Olha! Bom, mas eu acho que você ganha, né? Porque você, tipo, água... Solta aí um ataque só pra ver. Será? Eu acho que sim, certinho. É... Olha o dano. Mother. Olha o dano, olha o dano. Tem nem como? Não, não tem nem como. Nossa! É, não deu, não deu. Não, não deu, hoje você venceu, cara. Hoje você venceu. Hoje é seu dia de derrota. Não, hoje foi, hoje foi, hoje foi. Mas bom, rapaziada. Essa aqui é a Adam Pokémon Serp. Na minha opinião, é o melhor Adam de Pokémon pra Minecraft Bedrock MCP. O download tá na descrição. Ela é um pouco confusa e difícil de se aprender, mas conforme você for jogando, você vai aprendendo. E muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Se você assistiu, comenta Pokémon 1007.